Respira. Eu acho que é o melhor conselho, porque a gente se vê em vários momentos sem saber o que fazer, ou às vezes até sabendo o que fazer, mas achando que talvez não fosse melhor fazer isso. E respirar é sempre um bom conselho, porque você consegue, respirando, deixar o impulso e a primeira emoção amenizar, para que com um pouco mais de racionalidade você consiga tomar uma decisão. Esse é o conselho que você daria para as mães? Não, esse não é o conselho que eu dou, esse foi o melhor conselho que eu recebi. Eu não dou conselho nenhum para a mãe. Está muito difícil, eu estou cheia de dificuldades na minha, não estou em momento para ficar dando conselho sobre maternidade, não. Dignidade é uma palavra que por si só já se explica. Eu não gostaria de ficar aqui dando pequenos exemplos, porque me constrange muito saber que aqui no Brasil ainda se trabalha assim, ou pelo menos na minha época. Mas é o fato de você trabalhar num ambiente onde todas as pessoas se sentem respeitadas. Um lugar de trabalho harmônico. E isso faz muita diferença no produto. Porque está todo mundo ali sendo tratado com dignidade. E vem daí a palavra. Então, graças a Deus, desde que eu sou patroa, desde que eu comecei a produzir, eu emprego pessoas, todos os lugares e todos os projetos que eu fiz, eu sempre fiz questão de que todas as pessoas que estivessem ali, estivessem felizes, sorridentes e achando que estão sendo remuneradas justamente. Eu não consigo ter uma pessoa do meu lado se eu achar que ela não está feliz, porque isso resvala em mim por completo. Eu sou bastante sensível e eu não consigo estar bem se alguém do meu lado não está bem. Então, essa é uma regra desde a minha primeira produção teatral, quando eu tinha 23 anos. E eu tenho muito orgulho de dizer isso. Depende do ponto de vista. Eu me expor muito me prejudica em várias situações. Mas o que mais conta na minha vida é o meu sono. E quando eu deito a cabeça no meu travesseiro, eu tenho certeza que eu sou uma pessoa extremamente ética e generosa. Então, por mais que eu pague um preço alto pelas minhas escolhas, essas escolhas fazem com que eu tenha orgulho de estar viva e fazendo o que eu estou. Porque eu não sou um vaso, eu não vim aqui só enfeitar essa passagem.